E aí pessoal, tudo bem? Aqui quem fala é o Edu. E galera, é o seguinte, eu tenho um gameplay absurdamente especial pra compartilhar com vocês. O que vocês estão conferindo é Forza Motorsport 7. Não simplesmente o game que ainda nem foi lançado, mas sim eu mesmo jogando no Xbox One X. Quer dizer, é uma parada absurdamente especial que eu só consegui trazer pro canal graças ao pessoal de Xbox Brasil. Eles que me levaram pra E3 2017 com despesas de viagem e hospedagem pagas. Agradeço demais pela força e enfim, é um baita de um privilégio, é uma super oportunidade de trazer um conteúdo tão especial aqui pro canal. Eu venho jogando Forza desde o Forza 4, tem vídeo aqui no canal do Forza 4. Aí depois eu fiz vídeos do Forza 5, fiz vídeos de Forza Horizon 2, Forza 6, Forza Horizon 3. E agora estamos com Forza Motorsport 7. Numa captura em 4K 60fps, porque é assim que o Xbox One X roda o game. Inclusive eu tive que trabalhar um pouquinho na imagem desse vídeo aqui, porque a minha captura tava tão bruta que ela tava em HDR. Ou seja, com um espectro de cores maior do que o tradicional. E eu tive que, vamos dizer, traduzir o vídeo para o padrão normal SDR com o qual eu trabalho e que vocês assistem os vídeos, pelo menos os do meu canal. É muito raro ter vídeo em HDR no YouTube, apesar disso tá disponível. Mas, enfim, vamos falar a respeito do game. O retrospecto da franquia Forza é incrível. O que eu mais gosto nos games da franquia é que quando você joga games da franquia Forza no controle, a jogabilidade é fantástica. Ela é muito, muito boa. Muito precisa. Foi o primeiro game de corrida, né? A franquia Forza foi a primeira franquia de games de corrida que me ofereceu uma boa jogabilidade, mesmo que no controle. A gente tem uma Finesse com Forza no controle que a gente não tem em outros games de corrida. Dá pra sentir o carro, dá pra sentir quando você tá no limite da aderência, quando você perde a traseira do carro, quando você freou forte demais ou fraco demais. O game traduz isso tudo muito bem pro controle. E isso se mantém no Forza 7. Eu acho que o grande mérito da franquia Forza, dentro de tudo que a franquia faz muito bem, é a jogabilidade. Isso se mantém no Forza 7. Mas no Forza 7 a gente continua tendo um gráfico muito bonito, com uma modelagem de carros absurda. Agora com uma resolução incrível, que é 4K. 60 FPS, que dá mais fluidez de gameplay. Não é só a modelagem dos carros que tá muito bonita, mas também a modelagem da pista e do que tá além da pista, de todo o cenário. Tá tudo muito bonito. A questão de mudança de clima, de tempo, tá muito bacana também. Vocês tão vendo aí eu pilotando. Eu não tive grande dificuldade de controlar o carro, porque a build na qual eu tava jogando tava com muita assistência ligada. E não tinha como desligar. Mas eu senti que eu tava no controle do carro mesmo assim. Eu cometo alguns erros, em especial quando eu troco de câmera. Mas é porque, em especial, quando eu passei pra câmera interna do carro, eu tomei um susto com a falta de visibilidade do carro que eu tava controlando. Algo que não é um problema do jogo, e sim tá relacionado justamente ao que eu disse, ao carro que eu estava controlando. Mas eu logo me adaptei, depois eu voltei a usar um ângulo de câmera diferente pra vocês apreciarem mais o cenário. Tá tudo muito bonito. A questão de áudio tá muito boa também. Não só o barulho do motor do carro, mas também o som dos pneus travando, do carro passando por uma zebra, do carro batendo, de você escutando um carro te ultrapassando. Ou de quando você tá ultrapassando um carro, você escutar o carro do adversário e saber se posicionar em relação a isso. Ou, de repente, que nem eu fiz, não saber me posicionar. Mas, enfim. O jogo tá muito caprichado. Uma coisa que a gente percebe do pessoal de desenvolvimento do Forza é que eles são realmente apaixonados por carros. E o resultado é... Tem tudo a ver com isso. Com paixão por automobilismo. E eu recomendo que todo mundo que curte carro teste qualquer jogo da franquia Forza. Não precisa pegar o Forza 7 agora. Você pode testar o Forza 6 sem problemas. Ou Forza Horizon. Porque, meu... Os games da franquia Forza oferecem uma experiência incrível com carros. Quando eu tava crescendo, o meu jogo favorito de carro era Gran Turismo. Isso nos consoles. E no PC era GP2, depois GP3. Mas, hoje em dia, eu acho que Forza tá num ponto bastante inalcançável nos consoles. E mesmo para o PC, o cenário todo de... De games de simulação de corrida... No geral, tá no PC. E eu acho que o Forza vai muito bem. Mesmo frente a games que focam na simulação pura. Eu gosto muito de Forza. Muito mesmo. E tô super satisfeito com o que eu vi com Forza 7. Pra quem quer jogar um jogo de corrida só pra se divertir, super recomendo o Forza. Pra quem quer uma experiência bacana de simulação, recomendo também o Forza. Porque vai ser divertido. Enfim, galera. É isso. Eu vou mostrar agora no fim do vídeo uma captura de gameplay do David Jones correndo. Ele não tem costume de jogar jogo de corrida. Então, peguem leve aí. Porque ele não vai ter o nível de pilotagem de alguém que tá acostumado a jogar jogos de corrida. E, aliás, eu queria pedir desculpas que eu tô falando meio travado nesse vídeo. Eu tô me recuperando ainda da E3. E3 é um evento absurdo de divertido, mas é super cansativo. Eu trabalhei quase todos os dias das 7, 8 da manhã até 10 da noite, 11 da noite. Fora o voo, diferença de fuso. Então, a gente acaba ficando um pouquinho cansado, além do normal. E pra gravar esse vídeo de Forza em específico, eu acordei mais cedo do que eu deveria. Só pra poder trazer o vídeo pro canal. Então, enfim. Espero que vocês apreciem isso. Não se esqueçam de deixar um gostei, de compartilhar o vídeo. Ajuda demais o canal. Não se esqueçam também de deixar um gostei na minha fanpage, né? De curti-la. É facebook.com.brksedu. Tô também no Twitter e Instagram, brksedu. Meu outro canal é youtube.com.brksegui. Ativem notificações de vídeos novos nos meus dois canais. Clicando no sininho pra não perder nenhum vídeo novo. Enfim, galera. Obrigado pela atenção de todos. Eu vou ficando por aqui. É isso aí. Valeu. Falou.